Olá, meu nome é Isabela Carvalho dos Santos, sou graduanda do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Itaí e juntamente com a professora doutora Maria Lídia Teixeira estamos realizando um projeto de pesquisa intitulado Mapeando projetos de formação de professores estruturados na parceria Universidade Escola. Este projeto de pesquisa surge da necessidade de se investigar as potencialidades e desafios que são encontradas na formação de professores que estão estruturadas na parceria Universidade Escola. Porém, antes de começarmos, é necessário entendermos o que é, de fato, a parceria Universidade Escola. A parceria Universidade Escola é o movimento onde ambas instituições são parceiras, ou seja, elas trabalham juntas em prol de um objetivo comum. A Universidade deixa de oferecer projetos para a escola e passa a oferecer projetos com a escola, ou seja, onde a escola está envolvida, será mais participativa e estabelecerá essa relação de parceria. Podemos pensar também que esta prática que envolve a parceria das duas algumas vezes pode ser ultrapassada, chegando até as subsecretarias de educação. Alguns teóricos como Moura, Fiorentino e Teixeira destacam alguns elementos que são fundamentais na relação de parceria entre as instituições, como, por exemplo, o diálogo, a troca de experiências, de conhecimento, os objetivos comuns, uma reflexão mais crítica, e é necessário que se estabeleçam para que só assim haja um trabalho coletivo. Outro elemento que também é colocado como fundamental por Petrovski e Leontiev são as relações sociais, que também são importantíssimos no processo de parceria. As qualidades das relações sociais, quanto mais solidificadas são, passam a ter uma maior efetividade do trabalho coletivo. Ou seja, esta relação de parceria passa a existir quando todos esses elementos estão em conjuntos e as pessoas que estão incluídas nela passam a trabalhar em prol de um objetivo comum. Dando sequência nas ferramentas que foram utilizadas para que pudéssemos dar sequência ao nosso projeto, nosso projeto, falaremos sobre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica foram os tipos de pesquisa das quais utilizamos para que pudéssemos atingir o objetivo do nosso projeto, do qual falaremos um pouco mais adiante. A principal característica que diferencia uma da outra são as fontes das quais são retiradas, e essas fontes podemos classificá-las em fontes primárias ou em fontes secundárias. A pesquisa documental utiliza de fontes primárias, que são fontes que ainda não receberam tratamento científico, ou seja, podem ser caracterizadas como jornais, fotografias, relatórios e entre outras fontes como essas que ainda não passaram por um tratamento analítico. Já a pesquisa bibliográfica utiliza das fontes secundárias, que são fontes que, por sua vez, já passaram por um tratamento científico e podem ser encontradas principalmente em artigos e livros. Partindo para o objetivo da nossa pesquisa, nosso intuito foi investigar as potencialidades e desafios de formação de professores do ensino básico, que são estruturadas na parceria Universidade-Escola aqui na Universidade Federal de Ataí. Visando atingir nosso objetivo, tomamos como objeto de estudo os projetos e produções científicas dos professores aqui da Universidade Federal de Ataí, do qual detalharemos a seguir na metodologia. Tomamos como primeiro passo a leitura de teóricos como Fiorentini, Moura e Teixeira, para que, assim, fosse possível entendermos o que era defendido como parceria Universidade-Escola. Foram realizadas algumas leituras, fichamentos e identificação das características, para que só assim pudéssemos dar sequência. Em seguida, demos a continuidade às leituras, porém agora sobre pesquisa documental e bibliográfica, para que só assim pudéssemos identificar qual dessas pesquisas utilizaríamos para o nosso projeto. Como a principal ação do nosso projeto, foram feitas as tabulações e análises dos currículos dos professores dos cursos de licenciatura, aqui da UFJ. A tabulação e análise desses currículos foram feitas através da plataforma LAT-CNPQ, de onde retiramos algumas informações que foram essenciais para o auxílio da nossa investigação, como, por exemplo, o nome, e-mail do docente, a última data de atualização do currículo, se esse docente já havia participado de bancas na área da educação, se tinha algum projeto que envolvia escola, e se sim, se esse projeto estava caracterizado como parceria Universidade-Escola. Com isso, a gente pode ter uma ideia da quantidade de projetos existentes na área da educação, que envolvem parceria Universidade-Escola aqui da UFJ, que serão descritos mais à frente com maior clareza nos resultados. E, por último, como não foi possível estabelecer o número exato de projetos, já que alguns currículos não estavam devidamente atualizados, pois alguns tinham mais de meses, ou alguns provavelmente até mais de anos sem atualizar, será enviado um questionário aos professores para que os mesmos digam se trabalham com projetos na área da educação, se trabalham com projetos que envolvam a escola, e se esses projetos estão estruturados na parceria Universidade-Escola. Partindo para a análise dos resultados que foram possíveis ser obtidos através da tabulação e análise dos currículos dos docentes de curso de licenciatura aqui da Universidade Federal, podemos falar em alguns números. No total, foram 124 currículos analisados. Destes currículos, apenas 28 projetos que envolvem a parceria Universidade-Escola foram encontrados, sendo que 19 professores têm projetos e 6 deles possuem mais de um projeto. Para uma melhor análise desses resultados, separamos esses 28 projetos em três partes, como podemos ver aqui na tabela. Na primeira parte, separamos como trabalho coletivo que envolve apenas as escolas e as universidades, ou seja, grupos de estudo e pesquisa ou grupos colaborativos. Nesta parte, foram encontrados 10 projetos, 3 já finalizados e 7 ainda em andamento. Na segunda parte, separamos por trabalho coletivo que envolve além da universidade, que conta com outras instituições oficiais, como por exemplo a CAPES, e também por meio de editais que são lançados, como por exemplo o PIBIT. Nesta parte, foram encontrados 17 projetos e que todos foram finalizados até o presente momento da pesquisa. E por último, separamos em trabalho coletivo que envolve a universidade-escola na organização de eventos de formação. Nesta parte, foram encontrados apenas um projeto e que ainda está em andamento, que não foi finalizado. Partindo para o final do nosso estudo, estudar as potencialidades e os desafios que são encontrados neste projeto de parceria universidade-escola, que foram levantados e analisados, é refletir que isso nos permitirá pensar e repensar em novas ações de formação. Políticas públicas voltadas para a formação, para que só assim seja possível intervirmos na ressignificação das práticas escolares. Então foi isso. Agradeço pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.